Gente! Ei, eu não te escuto mais Você não me leva a nada, nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu, é pra lá que eu vou Segue o sol, segue o sol Na, 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 na E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu, é pra lá que eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu, valeu, valeu Beijão!